Música Previver o grande dia em que as lutas vingarão Todos mais de agonia neste mundo cessarão Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Música Que gozo estar com Cristo escutando A sua voz Eu amejo hoje o escuro E sei que o céu que é pó Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Se Jesus Cristo é meu guia O caminho é de brilhar Quem assim em Deus confiar Lá no céu há de chegar Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Música 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 Música